Da visão, tô sabendo que você tá aí super conectado com a galera, como é que tá aí a participação do nosso público? Carol, tem muita gente participando aqui na página do Facebook, do Chega Aí. A Maria de Nins Pereira, ela diz, sempre conversa com meu filho, principalmente sobre drogas. O Paulo Castro diz que as crianças aprendem de tudo, na escola e na rua principalmente. Então, chamar a atenção do filho pra conversar é a melhor opção, saber ouvir sem repudiar e depois passar a experiência como pais. Doutora Cristiane, é isso mesmo, então? Isso é uma grande dúvida que eu tenho. Às vezes, durante a adolescência, um período ali em que os pais eram mais jovens, tiveram alguma experiência natural da juventude, né? Aventuras e etc. Isso é legal falar? É melhor omitir, não deixar contar? Nesse caso, vou contar a minha experiência como mãe também, né? Geralmente, eu costumo, quando surge algum impasse assim, eu costumo admitir o que aconteceu. Eu digo, olha, isso é natural que aconteça, eu também já passei por isso. Só que a gente aprende com os erros, certas coisas a gente faz, mas não deveria ter feito. Então, nada impede de você admitir, errar é humano, até pra que ele se sinta à vontade, né? Pra errar. De vez em quando eu pegava aí meu pai, minha mãe aí numa história, o quê? Eles fizeram isso? Isso! Olha! Verdade, mas a gente sempre quer o melhor pros filhos, né? Então, nada impede da gente ter errado, mas querer que eles façam o melhor do que a gente. Olha só, tem mais participação aí, Davi? Tem sim, Carol. Só que, Nair Gonçalves disse, boa tarde, Carol, acho que os pais devem conversar bastante com os filhos e dar um pouco de liberdade, mostrando sempre que deve ter responsabilidade e não prender demais. Pois aí acontece esse tipo de coisas, como beijos antes da hora. Beijo? Nossa, se fosse um simples beijo, né? Tava tudo certo. E isso também é perceptível, né? Acho que em famílias que a educação é mais restritiva, né? Aquela punição, é tudo muito rigoroso, às vezes acaba acontecendo o contrário do que é previsto. E naquelas que dão liberdade, não. Isso não é tão... São os extremos, né? Tanto a superproteção quanto liberar geral tem seus riscos, né? Como eu falei no início, superproteger não é a melhor alternativa, até porque o adolescente tem esse caráter contestador. Ele é impulsivo. É natural, né? É natural da idade, tudo, tudo. E por isso mesmo que eles são altamente vulneráveis a drogas, a uma gravidez não planejada, acidentes de trânsito, a gente sabe que o maior índice de acidentes de trânsito são com jovens, justamente por esse caráter impulsivo que eles têm. Então eu diria que proibir não é a melhor alternativa. E já que tem que liberar, liberar com regras e com limites. Olha só, e dar sempre confiança, né? Eu acho que todo jovem quer sentir essa confiança e saber que não vai ser punido, não vai ter aquele grande problema, né? Aquele grande empecilho ali com a família. Sentir que vai ser apoiado. Eu acho que isso aí é fundamental. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo rapidasso mais uma vez. Chegar aí já já está de volta, tá? Segura aí.